O Rancho Folclórico Nossa Senhora dos Altos Céus celebrou o seu 40º aniversário, no passado sábado, dia 3 de setembro, com a realização do Festival de Folclore, no Largo do Soto de Anta. As comemorações iniciaram-se no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Anta e Getim, com uma sessão solene de recepção aos grupos de folclore convidados, seguido de um jantar de confraternização. Em seguida, o Largo do Soto recebeu o festival, depois de uma paragem forçada devido à pandemia, que contou com a atuação da formação aniversariante, bem como com o grupo folclórico da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo, de Matosinhos, e o grupo de danças e cantares de Santa Maria de Esmoriz, de Ovar. No domingo, dia 4, celebrou-se uma Eucaristia em lembrança dos sócios falecidos, seguida de rumagem ao cemitério. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto